Ó, 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 sambo muito, só que não, lá vou eu, lá vou eu. Canto muito, ó, só que não. Minha tia pintando, eu tô voltando aí com a paródia do golpe, só pra você. Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Fala, família vascaína, meus irmãos vascaínos, beleza? Tô chegando aqui na área pra mais um vídeo aqui no canal Vasco Rádio. Aqui, amor, por aqui seu brother, Mário Alves, sandoio, beleza, gente? Domingão, show de bola, dia 27 de março de 2022. Um domingão abençoado, produtivo pra você. Serei bem breve aqui, quero falar o seguinte. Acabei de compor a paródia do golpe, mais uma paródia do golpe, né? O Antônio da Colina, no outro dia, me perguntou. Pô, Mário, cadê as paródias? Tá aí, meu brother. Mais uma paródia aqui do canal. Se você não conhece as outras, dá uma geral no canal, que tem várias aí. E agora, a paródia da Globeleza. O golpe beleza, o carnaval do golpe. Na tela pra você, em instante. Antes, porém, quero mandar um alô especial, um beijo carinhoso pra Rita Amparo. Alô, Rita. Rita, beijo, minha querida. Obrigado. Você que tá aqui no canal sempre, né? De vez em quando aparece, comenta, assistindo tudo. Diz que eu te faço rir pra caramba. É, eu sou meio palhaço, meio bobão. Mas não adianta, eu sou assim mesmo. Não vou agradar a todo mundo. Mas muita gente gosta, né? Valeu, Rita. Grande beijo, minha querida. Vascaína, Rita Amparo. E se você quiser um alô, deixa um comentário pedindo. Vai rolar com muito carinho, com muito prazer. Bom, agora chega de enrolação. Tá pintando aí a minha paródia do carnaval do golpe. O Golpe Beleza na tela pra você a partir de agora. Compartilhe, curta, inscreva-se no canal se você não é inscrito. E não se esqueça de dar aquele pato Donald no sininho. E, claro, assim você não perde nada do que rola por aqui. Tá, então, chegando esse som maneiro pra você. Valeu, gente. Qualquer coisa, se gostou, se não gostou, deixa um comentário. Valeu, abraço. Olha o Golpe Beleza aí, gente. Chora a torcida. Lá vou eu, lá vou eu, dando um golpe na torcida. No carnaval do golpe, minha eleição foi híbrida. Eu falei, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Vem, deixa o meu golpe te enganar. Eu entrei com a liminar. Que o Moussa conseguiu no plantão. Sai pra lá, eleição. Vem, 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 vem. Safi Infeliz, Safi Infeliz Eu vou vender essa beleza Eu sou filho do mal Com a ajuda da TV, dê um golpe nesse povo E agora eu vou vender seu bobo Com a ajuda da TV, dê um golpe nesse povo Tô doido pra vender, tô doido 777 Fala família vascaína Aqui é Mário Alves Sono io Canal Vasco Rádio Aqui é amor Diga não, Safi Diga não toda essa safadeza O Vasco já tem dono Esse gigante já tem dono É o torcedor vascaíno Diga não, Safi Fora golpistas! Diga não toda essa safadeza 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 A CIDADE NO BRASIL